Fala pessoal, André, beleza? Tô aqui hoje pra fazer o teste de gargalo no gargalo da GTX 650 Ti Boost, produção, edição, joga a foto da placa aí na tela, tá pessoal? A placa que eu vou testar pra vocês é a da marca Zotac, tá? Dual Fun, bonitinha, cara Acho muito legal essa placa, esse layout é muito legal Tanto que são duas... essa é minha placa favorita da série 600, cara E vocês vão ver no teste, eu vou comentar um pouco porque que eu gosto tanto dela, tá? Vamos... sem mais delongas, cara, vai ser gargalo no gargalo, tá? Sempre os testes aqui agora vão ser gargalo no gargalo Vai ter os quatro processadores, o desempenho da placa, nas duas bancadas, tanto AMD quanto Intel Tá, velhinho? Eu vou comentar, cara, que eu tive que comprar essas bancadas, né, cara? Porque poucas... eu tive alguma ajuda de algumas empresas, como a Cooler Master A Gigabyte também deu uma pequena ajuda aí E... mas eu vou comentar isso no meu próximo... no meu vlog Que vai ser provavelmente essa semana, eu vou botar um vlog aqui E eu vou falar as coisas que eu quero aqui pro canal E as coisas que vão acontecer no próximo ano, tá? Mas vamos à placa de vídeo, que é o que interessa, cara Eu vou comentar que essa placa de vídeo aí Ela tem dois anos de garantia, tá? Ela é Dual Fun, eu tô olhando ali pra ela pra lembrar, né, meu? Ela é Dual Fun, tá? Eu acho ela bem bonitinha, ela é bem compacta Ela é bem bacana mesmo A temperatura dela é muito boa, né? Show de bola Vamos direto pra placa aí, cara E eu vou conversando com vocês, tá? Eu vou ficar aqui no cantinho Porque eu não sei como é que faz no Vegas Pra botar o gráfico pra cá ou pra lá Então por isso que ele fica no meio, cara Eu nunca quis assumir isso pra vocês E agora eu estou assumindo, tá? Então eu vou ficar aqui assim no cantinho, ó O gráfico aparece aqui e eu posso... Tá ligado? Dá uma espiadinha também, né, meu? Vamos ver, cara O primeiro jogo, cara Os jogos, é os mesmos jogos que eu tô fazendo Que eu fiz ano passado aqui no Papa Harder São aqueles 11 jogos, tá? Não mudou nenhum por enquanto Mas vai mudar Olhem um vídeo anterior que vocês vão ver quais jogos vão mudar Sleep Dogs, cara A Boost com i7, a Boost com i5 E os dois FX conseguiram ali as mesmas médias, cara Pouquíssima diferença de um pro outro A máxima também Ali, meio frame 0.8 frames de diferença, tá? Vocês estão vendo aí na tela E a mínima O FX6300 ficou a mínima menor Mas meio frame em comparação ao i7 Então já deu pra ver aí que a Boost com o colocar nos processadores Fica tranquilamente de boa Nesse jogo Nossa, que arrotão Bioshock, cara Mesma coisa, a média em todos os testes ficaram Ali, meio frame de diferença Eu acho que, sei lá, olhando esses dois jogos Acho que dá pra ver que é um padrão E vai meio que se criar Tá? E vamos para os próximos Vou deixar um pouquinho mais do gráfico aí na tela Pra vocês conseguirem ver bem, né? Vai pausando o vídeo e vai olhando Vale lembrar que quem quiser olhar esse review escrito Ele já está no papahardero.com.br Eu sempre vou lançar o review escrito lá primeiro Pra depois fazer o vídeo Porque pra mim fica mais fácil, né? Porque eu já tenho todo o review ali Como eu fiz muitas placas juntas Eu não consigo guardar tudo na cabeça, né? Tipo, qual placa que gargalou Qual placa que não gargalou As que gargalaram muito eu disse sim, né? Eu sei, mas Pra mim fica mais fácil assim E eu vou fazer assim Tomb Raider Ultimate Qualite, cara Aí com o i7 30 frames a média Com o i5 32 E os FX 32 também Vocês viram com o i7 Aí fica aquela questão, né? Com o i7 ali perder um pouquinho de desempenho Minima coisa, né, cara? Todos esses jogos é feito 3 runs, né? Máxima, média É tudo somado, dividido por 3 e tal Você sabe a metodologia Olha a metodologia que tá aí no canal De cada um desses testes Tem tudo explicadinho aí, tá? Tomb Raider Ultimate Qualite com Ultra Shadows E 4xSSAA Antes eu botava MSAA Eu tava errado, eu sei Obrigado por quem avisou Não lembro quem aqui era Mas é 4xSSAA Tá? Que é o filtro anti-alize Vocês podem ver que fica Ridículo, né? Fica ridículo a média 15 frames Também ninguém vai comprar uma Boost, né? Que é uma placa de entrada Pra jogar Full HD com tudo no Ultra, tá? Isso é outra coisa que eu quero comentar aqui com vocês Cara, que Essa aqui é uma Vocês sabem que pra jogar os jogos O recomendado é 30 frames pelo menos, né, cara? E essa placa vai ficar um pouco abaixo de 30 frames Mas esperem Olhem o vídeo todo, cara Que eu vou comentar um pouco pra vocês Sobre essa belezinha, tá? A placa eu gosto bastante Metro Last Light com Tessellation normal 31 frames pros intéis E 30 frames pra AMD, tá? Metro Last Light com Tessellation over high 30.7 frames o i7 e 29 frames aí Pros effects, né? Ambos fizeram o mesmo resultado Isso aconteceu em vários testes Terem resultados iguais Tanto em i5, i7 Quanto os effects em outras placas também Achei bem bacana Que aconteceu isso Que mostrou que os dois processadores estão segurando, né? A placa no desempenho X Hitman Absolution, cara Os quatro processadores ficaram na casa dos 20 frames, cara Vocês podem ver ali que tem 0.6, 0.7 frames ali De diferença de um pro outro Mas nada significativo, né, pessoal? Nada gritante Far Cry, cara Far Cry 3 é um jogo que vai ser da lista também Lá pro futuro, não sei quando Mas vai sair, tá? Tá aí O FX8350 foi o único que deu ali 1.2, 1 ponto pouquinho 1 frame a menos, tá? O FX ficou Pior, né? O 8350 Não me perguntem porquê Não faço ideia Tá com todos os patches Como eu já comentei pra vocês Que eu ia botar todos os patches do Windows e tal O Windows 7 é feito esses testes, né? E Far Cry Com a A x8 no Ultra Todos ficaram ali Na mesma base de desempenho Meio frame 1 frame de diferença, tá, pessoal? Então vocês viram que a Boost Já dá pra ver aí Que a Boost vai segurar qualquer jogo Em qualquer processador ali Atual, né? Vai segurar ela tranquilamente, tá, pessoal? Crysis 3 com FXAA Mesma coisa, cara Mesma coisa A gente que só do FX6300 pro i7 ali Que a máxima ficou 5 frames a mais Mas na média ali ficou Também 3, 4 frames a mais Então, aí O Crysis, ele é um jogo Ele tem, vamos dizer, esse problema Vamos pensar assim, ó Com o FXAA Eu notei que tem muita oscilação de frame Tá ligado? Um i7 pro i5 Ele joga umas máximas maiores Ele tem uma... Ele usa melhor o hardware, né? E acaba refletindo Mas não é aquela coisa Porque só nele que tá dando Um pouquinho de diferença Mas aqui em placas O NSLs e Crossfire Mais pancadas A diferença também fica Meio grande, cara Eu achei estranho Provavelmente Daqui a pouco o FXAA vai sumir Não sei Mas é que se não for FXAA Como é que o cara vai jogar o jogo, né? Porque MSAA vs 8 É... Tem que ter SLS e Crossfire Muito fodas Pra segurar ele no x8, tá? No very high E Crysis com MSAA vs 8 Todas ficaram no mesmo padrão também, cara Ali um framezinho de diferença A máxima ficou Um, dois, três frames de diferença ali também Meus gráficos tão meio bugados Às vezes tem média ali junto E máximo Tanto que eu não consigo tirar aquilo lá Entendeu? Por isso que... Esse aqui tá certo, né? Mas tem uns que tem mínima média e máxima E só tem a média no gráfico É pra não se tirar Então tipo, foda-se Tá, terminou Então, pessoal Vocês viram aí que Todos os jogos A Boost segurou tranquilamente E agora a gente vai pras tabelas Que eu gosto mais Que é... Eu pego e somo Eu vou somar Esses 11 testes que teve Eu vou somar as médias De todos os 11 testes E jogar aqui Aqui nessa tabela A gente vê o poder de fogo da placa, tá? Quanto maior o resultado Aqui nesse gráfico Melhor o desempenho da placa, tá? Em configurações altíssimas Em SLS e Crossfires Fodas Essa diferença aqui Vai ser um pouquinho maior Do que tá aqui, tá? Mas aí vocês podem ver Que o i7 fez 294 pontos O i5 Por incrível que pareça Fez o melhor desempenho 296 E os FX 287 O 8350 E o 6300 290 pontos, tá? Esse aqui é aquele gráfico Que eu falei que tem mínima Média e máxima Só tem uma coisa na tela, tá, pessoal? Então vocês viram O cara aqui, tipo Ficou a mesma pontuação, velho Qualquer margem de erro De erro que a gente fosse usar Ia dar praticamente Um empate técnico E é isso que vai refletir agora No nosso próximo gráfico, tá? Que é o gráfico de custo-benefício A média de frames Dos 11 testes Eu somei aquelas médias No gráfico anterior Deu aquele resultado Eu pego aquele resultado Divido por 11 Que dá o quê? Dá a grosso modo Os teus jogos vão rodar Nessa média de frames, tá? Vocês vão ver na tela, cara Que tanto a Boost Com o i7, o i5 e os FX Ficaram na mesma média de desempenho Na casa dos 26 frames na média Tá? Ali deu 0.7, 0.8 frames de diferença Da mais alta pra mais baixa, tá? A mais alta foi o i5 E a mais baixa aí foi o FX 8350 Tá, pessoal? Até aí tudo tranquilo, né, pessoal? Vocês viram que Qualquer um dos processadores Que vocês colocarem na Boost Vai segurar ela de boa Quinta-feira vai ter o teste Do SLI dela Se tu quer fazer um SLI de Boost Espera aquele teste Espera até quinta-feira E olha aquele vídeo, tá? Vai ter Vai ter uns Probleminhas aí nessa placa Tá? E agora o custo-benefício É o valor pago por frame, cara Esse valor, obviamente Ele vai mudar com o tempo Mas eu tô pegando o valor Só da ChipArt Eu não vou mais comparar Com o valor de diversas outras lojas É muito trabalhoso fazer isso, tá? E nas férias, tipo Fiz 12 12 vídeos que eu fiz nas férias Eu tive, acho que Sei lá, 15 dias de férias E 12 dias eu fiquei só fazendo teste Um por Cada um por placa de vídeo Tá? Então Cada vez eu quero adicionar mais coisa Mas eu não consigo mais adicionar coisa Pessoal Eu vou pegar o valor da ChipArt só E vocês façam a regra de 13 E joguem Num outro Esse gráfico aqui Eu vou continuar jogando lá no site De qual placa comprar Só que eu vou fazer Provavelmente só mês que vem Quando tiver mais placas Eu vou jogar esse valor atualizado Tá? Então a cada 15, 20 dias Vai ter esse valor atualizado Lá no papahardero.com.br Ele sempre vai estar Provavelmente na capa Lá nos primeiros vídeos Tá? Então olhem o valor atualizado Se vocês estão olhando o vídeo Em 2025 Vocês vão ver os valores diferentes Tá? Mas vocês podem ver que ficou também Na mesma base de preço Ficou R$21,00 por frame Tá? Porque eu pego O valor da placa E divido pela média de frames Que ele está rodando os jogos Tá, pessoal? E o nosso último teste Que eu adicionei agora É o teste de temperatura Tá? A temperatura ambiente Que eu estava medindo Com o meu termômetro digital Que está aqui Meu termômetro digital Que nesse momento está 25.2 graus Mas no Diego Eu fiz 25 só Redondo Eu mudo o ar Eu fico tentando controlar isso Eu boto o ar Para não pegar direto na placa Eu boto o ar Para ficar mais virado Para o chão Eu criei uma metodologia minha Para fazer aqui no meu quartinho E funciona muito bem Então a temperatura ambiente 25 graus Eu sei que isso Para muitos de vocês É uma loucura Tem gente que mora Mais para as regiões Quentes do Brasil Que está 30 30 e poucos graus Mas cara Não tem como mudar o tempo Eu vou ter que fazer Dentro de uma metodologia Não vou fazer com 30 graus Eu vou ficar derretendo aqui Para fazer esses testes Para vocês Serve como base de comparação Né pessoal Vocês podem ver que a placa No Furmark Ela foi 67 graus O Furmark Ele é um programinha Que eu vou deixar o link Na descrição Vale a pena vocês Botarem a placa de vocês No teste lá Para ver Quanto que ela está esquentando Essa boost Ficou 67 graus No Furmark Que é um programa Que geralmente esquenta Muito mais Do que qualquer jogo Mas por incrível Que apareceu no jogo Ela esquentou mais No Battlefield 4 Ela ficou 69 graus Bem tranquila É uma placa Que não esquenta muito Não esquenta quase nada Comparado com placas High end E com placas Mais fodas Eu vou deixar uma foto Da placa aqui na tela Que é ali A pasta que estava Os testes dela Né pessoal Cara então A GTX Vai ter a boost Qualquer processador Que colocar nela Vai rodar ela Com todo o seu potencial Não vai ter gargalo Nos Intéis Nos dois Intéis Que a gente fez Intéis Nos processadores da Intel E nos dois processadores Da AMD Também ficou Uma delícia Cara Eu posso comentar o seguinte Essa placa aqui Eu tenho Duas dessas placas Na verdade Aqui No computador Da minha esposa E Essa placa aqui Cara Eu usei ela bastante Eu estou usando ela Na verdade Aqui para fazer GPU Render Que pega GPU Render Nela Tipo Tridboa Edita vídeo Super ultra mega 10 vezes mais rápido Que o i7 Só para vocês terem uma noção Quando eu faço GPU Render Por essa plaquinha aí Por isso que ela está Sempre na minha bancada Porque eu sei Eu não ganhei Uma quadra ainda Da APNY Mas um dia eu vou ganhar Então cara Ela Jogos que eu consegui Jogar no máximo Com ela Que não estão nessa lista Mas que eu jogo muito Dota 2 Eu jogo a 120 frames Porque o monitor É 120 hertz Eu jogo a 120 frames De boa O Dota 2 Eu jogo Borderlands 2 No talo Com o Fisex no máximo Tudo no ultra Em Full HD Com tudo no talo mesmo Tá Roda com a boost Tranquilo Sem quedinhas de 30 Ficou muito legal Eu jogo Eu joguei até Testei também No Battlefield 4 Mas lá na Tipeart Tem testes sobre isso Então eu não vou Entrar nesses detalhes Mas é uma plaquinha Com custo bacana O SLI dela Vocês vão ver Na quinta-feira Mas eu posso adiantar Que fica bom Fica bom Mas fica ruim Olha o vídeo Então pra você saber Se vai ficar bom Ou não Mas o vídeo Já ficou muito grande Eu expliquei muita coisa Todos os vídeos Aqui no canal Agora esse ano Vão ser mais ou menos Dentro dessa metodologia Eu vou ficar conversando Com vocês como sempre E falar Todos os testes Que eu fiz O que eu peço Pra vocês É aquele like maroto No vídeo Dá aquele like Pra me ajudar Porque cada like Você sabe que eu ganho 5 dólares do Youtube Então dá bastante like Que ajuda a divulgar Meu trabalho Espalha pros teus amigos E divulga Nas redes sociais Faz a caralhada toda Acesse o Facebook Do Papa Hardware Acesse lá Sempre tem fotos Tirando sarro de alguma coisa Esses dias eu acessei Um Marshmallow Com uma R9 Tem foto lá Vai ser o vídeo também Eu vou fazer um vídeo Me arreando naquilo Com certeza E era isso aí A Boost roda em qualquer um Dos processadores Sem gargalo Minha placa Recomendadíssima Muito bom Custo benefício Ainda mais sendo Azotac Com 2 anos de garantia Então era isso aí Um grande abraço Muito obrigado Por quem olhou todo o vídeo Deixa o teu comentário Também Deixa o teu comentário Que jogo vocês querem Que jogo vocês querem Que eu adicione Vou tirar uns Vou colocar outros Que jogo vocês querem Então valeu Fui 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 Obrigado.